...de 80, o hip hop chegar em BH e as danças urbanas se estabelecerem, as danças do hip hop se estabelecerem e a gente chega até os dias de hoje, em breve o documentário tá pronto, mas o que a gente traz aqui hoje é o CD, o som que vem das ruas 2, tem 10 faixas e são MCs que na época, em 2012, estavam na ativa no duelo de MCs e fazendo seu nome na cena via duelo de MCs, cada um gravou uma faixa, cada um dos MCs e a direção do musical foi do nosso irmão e mestre Roger D e a produção musical foi dessa rapaziada aqui DJ Gifone, que tá aqui hoje comandando os toca-discos, Gorilla Mangani, Doente, Easy CDA, DJ Joseph, Costi, Spider, Roger Moore Clebin e os MCs que vieram e trouxeram sua poesia pra compor esse trabalho e a gente abre a sessão desse trabalho, depois de muita dificuldade, de muita treta pra Vinicius de Moraes então eu gostaria que vocês recebessem todos os MCs do som que vem das ruas pra lançar esse CD aqui no palco com muito aplauso, muito barulho e muito calor, certo? Barulho pro som que vem das ruas 2, maninha! Salve, duelo! Salve, duelo! Yeah, yeah!